Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Três veículos envolveram um acidente na manhã desta sexta-feira na área central de Camacuã. O incidente ocorreu na Avenida Olavo Moraes, quase na esquina com a Júri de Castilhos. Por volta das nove e meia da manhã, um veículo Fiat Palio e Kendi acabou chocando-se contra uma Honda Bis. Em sequência, um veículo Volkswagen Gol acabou colidindo na traseira do outro carro. E um outro acidente de trânsito foi registrado por volta das onze horas da noite desta quinta-feira, envolvendo um caminhão com placas de Canguçu. O veículo tombou no trevo da balança, local de acesso a Amaral Ferrador. O caminhão trafegava sentido Canguçu e encruzilhada. Quando o condutor perdeu o controle, tombou. O veículo estava carregado de grãos. E a Polícia Civil deflagrou na tarde de ontem em Camacuã a Operação Extremo, visando o combate aos crimes de tráfico de drogas na cidade. Foram cumpridos dez mandatos de busca e apreensão no loteamento do Jardim das Flores e bairro Viegas. Na operação foram apreendidas porções de drogas em forma de cocaína, maconha e crack, além de munições, telefones celulares e três balanças de precisão. Não houve prisões de flagrante, tendo em vista que os investigados estavam ausentes na ocasião da diligência. Contudo, eles deverão responder em inquérito policial. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com. Música